Fala, galerinha da Maestria Treinamentos! Como é que vocês estão? Estou dando início a mais um episódio do nosso Mega Blaster Quadro Metendo Pão, né? Nesse querido quadro que eu faço o quê? Pegar uma planilha de vocês e meto o pão nela, não é mesmo? Vocês já devem estar acostumados com os quadros que a gente já fez aqui no YouTube, né? E hoje eu vou pegar a planilha do nosso querido Wagner, que é um seguidor nosso assíduo, né? Que sempre está tirando dúvidas com a gente, sempre aparece nas lives. E ele mandou uma planilha aqui. Ele não mandou a explicação da planilha. Então, eu vou começar metendo o pau no Wagner, né Wagner? Quando você for mandar uma planilha pra mim, pro meter no pau, ela tem que vir com uma explicação pra eu entender a planilha. Ou na própria planilha, ou no e-mail. Então, não faça igual o Wagner, né? Seu danadinho. Então, pessoal, o Wagner me mandou uma planilha. Ele falou assim, Rubens, olha essa planilha aí. Eu já dei meu máximo nela, mas vê o que você pode fazer aí. Ele falou, desse jeito, né? Aí eu não posso fazer muita coisa, né? O Wagner, ele mandou aqui uma planilha que está parecendo de contabilidade. Está parecendo que ele faz até DRE aqui, né? Faz algumas coisas. Eu não sei fazer DRE. Quem faz DRE é o quê? Contador, né? Mas tem uma coisa aqui que eu estava olhando, que eu posso ajudar nosso querido Wagner, que me deu o banco de dados aqui, que é provavelmente de onde ele extrai os relatórios dele, né? Então, como eu adoro mexer no banco de dados, eu vou dar um tapa nesse banco de dados aqui do nosso querido Wagner, né? Que parece que ele trabalha numa farmácia, né? Porque o título da planilha é DLP Farmácia, né? Então, eu acredito que seja uma planilha de farmácia. Certo? Então, bora lá, galera, com mais esse episódio do Metendo Pau. Então, é o seguinte, esse vai ser o último Metendo Pau de 2019, né? Olha só, né? Então, você que está vendo, Feliz Natal. Feliz Natal não, Natal já foi. Feliz Ano Novo para você que está vendo esse episódio, que é o último de 2019, beleza? Então, o Wagner me deu aqui esse querido banco de dados, certo? E vamos começar fazendo o seguinte. Cara, tem algumas colunas aqui que estão formatadas e outras que não estão formatadas. Fora isso, ele está multiplicando a despesa dele por menos 1. E eu já falei algumas vezes para vocês que vocês não precisam multiplicar a despesa de vocês por menos 1 e a receita ficar positiva e a despesa é negativa. Por quê? Pode colocar tudo positivo no banco de dados e depois, na hora de você gerar o relatório, você divide receita e despesa. Faz um gráfico que tem uma linha de receita e um gráfico que tem uma linha de despesa. Você não precisa colocar despesa negativa, certo? Porque isso vai acabar atrapalhando aí a sua planilha e vai te dar mais trabalho, beleza? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no cabeçalho, que está bonitinho, vou deixar os cabeçalhos que ele escolheu aqui. Vou vir na guia página inicial e vou dar um duplo clique no pincel de formatação. O que esse danadinho ele faz? Ele formata igualmente outras células conforme a célula inicial que eu acabei de clicar aqui. Formatado, vou fazer a mesma coisa para a célula de alimentação que ele fez. Vou clicar nessa célula, duplo clique no pincel de formatação e CTRL SHIFT para o lado direito, CTRL SHIFT para baixo para de uma vez só eu pegar toda a planilha aqui. Certo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Perceba que tem algumas colunas que o nosso querido Wagner escondeu. Wagner, não adiantou você esconder, vou mostrar tudo aqui. Então, não sei se você escondeu de propósito ou não, mas você não falou que tinha alguma restrição. Então, eu vou selecionar a coluna E até a coluna E, certo? Segundo o botão do mouse e eu vou clicar em reexibir. Vai reexibir aqui algumas colunas que estavam ocultas e tem mais colunas ocultas aqui, né? Eu estou reexibindo para entender o que o Wagner está aprontando aqui. Beleza? Reexibir. Beleza, né? Então, dá para ver que o nosso querido Wagner tem uma coluna aí bem, tem uma tabelinha bem extensa, né? Então, ó, CTRL SHIFT lá direito, até o final lá da tabelinha dele, CTRL SHIFT para baixo. Então, CTRL SHIFT para baixo. Ixi, tem linha em branco, hein? CTRL SHIFT para baixo, para baixo. Assim está bom. Beleza, CTRL SHIFT para baixo, até lá embaixo, ó, né? O que eu faria agora? ALT CAC para colocar tudo centralizado. Beleza? Eu vi que tem um cunhado dele em branco e vi pior ainda, hein? Olha só. O nosso querido Wagner tem células formatadas, tá vendo? Isso daqui é ruim porque ele pesa a planilha. Ele tem células formatadas até a última célula do Excel que é de um milhão e tanto. Vamos fazer o seguinte. Vou vir na guia, aliás, na página, vou tirar as linhas de grátis. Vou dar um tapa aqui nesse banco de dados aqui do Wagner. Cara, até aqui tem dados, certo? O que eu farei então? Olha só. CTRL SHIFT, setinha para a direita. CTRL SHIFT para baixo. Segundo botão do mouse, excluir. Excluir todo mundo, certo? Para dar uma limpada. E essas células aqui que ainda estão formatadas, o que eu farei? Fazer a mesma coisa. CTRL SHIFT, setinha para a direita, CTRL SHIFT para baixo. Vem na guia, página inicial. E tá vendo essa borrachinha danadinha aqui? Você vai clicar nessa borrachinha e vai clicar em limpar tudo. O que acontece quando você clica em limpar tudo? Ele limpa tudo, né? Certo? Beleza, né? Então, estou limpando aqui o banco de dados do meu querido Wagner, né? Então, agora temos quantas linhas aqui? E temos aqui 20 mil linhas, 594 linhas ativas. Beleza. Vamos continuar do outro tapa aqui nele. Eu percebi que tem várias linhas em branco. Tá vendo? Várias linhas em branco. Tem algumas linhas que provavelmente é para ficar em branco mesmo, né? Aqui tem valor de despesa e receita, então eu vou deixar. Mas tem algumas linhas que tem nada, tá vendo? Essa linha aqui não tem nada. Então, o que eu farei? Segundo o botão do mouse, excluir linha da tabela. E eu vou olhando aqui o que ele está aprontando aqui. Deixa eu ver se tem mais linha em branco. Aqui temos mais uma linha em branco. Vou excluir. E aí que tá, né? Eu poderia excluir todas as linhas em branco rapidamente? Poderia. Mas qual o problema? Que tem algumas linhas que estão em branco aqui do Wagner. que aparentemente não podem ser excluídas, porque tem dados lá na frente. Então, Wagner, tenta não... dica, né? Se você não tem nada para colocar naquela linha, por exemplo, você tem que, sei lá, 20 colunas, certo? E das 20 colunas, você só vai colocar dados em, sei lá, 5 colunas, igual o Wagner fez aqui, em algumas linhas. Porque ele só colocou a receita, eu despeso o valor de dinheiro. Nas outras, coloco o if, só para não ficar em branco. Sabe por quê? Porque agora, ó, eu tô excluindo as linhas em branco. Só que tem linha em branco que eu posso excluir, tem linha em branco que eu não posso excluir. Se você tivesse colocado o if nas linhas, que são úteis, eu poderia simplesmente utilizar uma ferramenta aqui do Excel, que exclui tudo que tá em branco, bem rapidão, certo? Mas nesse caso, tá dificultando um pouco o trabalho, não tem problema não, vamos lá. Outro shift para baixo, shift para cima. Todas essas linhas aqui são desnecessárias, tá vendo? Tá tudo zero, né? Então, se tá tudo zero, tô considerando que é tudo linha desnecessária. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, não tem, né? Deixa eu ver. Caramba! Deve ter umas mil linhas em branco aqui, né? Então, o nosso querido Wagner deixou um punhado de linha em branco. Isso, além de pesar a sua planilha, porque você vai ter um punhado de linha que você não precisa usar, na hora que você construir um indicador, isso aqui vai atrapalhar também. Então, ó, segundo botão do mouse, excluir linhas da tabela. Beleza! Vamos continuar a mexer aqui. Tem mais um punhado de linha em branco. Então, eu vou puxar a orelha do Wagner para falar para ele para não ter linhas em branco, tá? Aqui tem linhas em branco, mas tem valores, tá vendo? Então, eu não vou apagar, né? Porque sabe lá o que esse Wagner está aprontando aqui. Beleza! Aqui, não tem nada, né? Aparentemente, não tem nada. Então, deixa eu vasculhar aqui, né? Nessa tabelinha danadinha aqui dele. Tem nada. Então, segundo botão do mouse, excluir linhas da tabela. Beleza! Deixa eu ver... Show de bola! E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ifim, né? Vou fazer o trabalho para você, né, Wagner? Eu coloquei o ifim aqui, vou puxar para o lado. Não vai ficar nada em branco, porque onde está em branco é problema, tá? Deixa eu ver... Onde está mais em branco, Ctrl Shift para cima. Aqui está em branco também. Não vou deixar em branco com o ifim, tá? Coloca o ifim para quando você for construir o indicador, na hora que você for formatar a sua tabela, não ter problemas. Colocando o ifim, bonitinho aqui, né? Aqui tem outros buracos aqui na planilha dele, né? Eu vou colocando o ifim aqui onde eu enxergar. Beleza! Beleza! Pode ter escapado um outro buraco, mas acho que já entendeu, né? E aí, galera? Eu vou dar um Ctrl T para selecionar toda essa galera. Eu vou tirar as bordas, porque está com borda aqui, tá vendo? Estava com borda. Vou clicar nessa tabela em qualquer lugar, né? Vou vir na guia Design da tabela, vou tirar as linhas de estira, vou escolher o estilo, estilo aqui, ó, verde água e estilo de tabela média. O que eu gosto desse, eu acho que fica mais bonitinho. Esse cabeçalho aqui não está legal. Então, pincel de formatação neles. Beleza! 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 Aparentemente, está tudo bacana. Agora, vamos dar uma olhada nas colunas do Vagre, uma por uma, para ver se tem alguma coluna que está desnecessária. que pode ser que tenha, tá? Então, lance da loja, eu não estou considerando que não é desnecessária. Código da despesa, beleza? Despesa, ok. Grupo, deixa eu colocar centralizado. Beleza! Beleza! Aparentemente, por enquanto, não temos colunas à toa aqui. documento, credor, vencimento, emissão, pagamento. Beleza! Cheque! Cara, essa linha de cheque está toda vazia, está vendo? Então, eu vou clicar nessa coluna V e vou excluí-la. Beleza! Essa coluna aqui chama Pago. Está tudo True, está tudo True, não tem nenhum falso. Então, nem sei para que serve isso aqui. Mas, quando você tem uma coluna que só tem a mesma informação, você não precisa colocar ela. Se tivesse aqui verdadeira ou falsa, aí tudo bem. Ele colocou, isso aqui é mestre, todo mundo adora colocar uma coluna de observação na tabela, tipo, nossa, vou colocar uma coluna de observação, porque se eu tiver alguma coisinha aqui, eu vou lá e anoto, mas nunca ninguém anota nada nessa coluna de observação. Aqui, tudo vazio, né? Então, clica na coluna V, até lato. Aqui ele está fazendo um código, que eu não sei para que é, beleza? Beleza, né? Aparentemente, excluí tudo, dá aquela salvada, Não perdi o que eu fiz até então. Então, beleza. Até então, eu, eu fiz tudo, né? Conforme, eu já dei um tapa aqui no banco de dados dele, né? O que dá para eu fazer mais aqui? O nosso querido Wagner, ele colocou multiplicado por menos um, se for despesa, né? E tem alguns valores que ele não multiplicou por menos um, né? Vou até centralizar essa galera aqui, eu tenho um tique quando não está centralizado. Ah, aqui não está centralizando. Por que não está centralizando? Deixa eu ver aqui. Vou dar o Ctrl para cima, Ctrl Shift para baixo, colocar esse cara aqui, tudo como moeda, né? Ctrl Shift cifrão, viu pessoal? Para você colocar tudo no formato de moeda. Beleza. Aí pessoal, o Wagner, eu vou fazer o seguinte para o Wagner, eu vou fazer mais uma coluna aqui para ele, eu vou fazer o jeito que eu faço, que eu acho mais legal, tá? Vou fazer aqui mais uma coluna para ele, chamada tipo. E nesse tipo, o nosso querido Wagner, ele vai colocar se esse tipo é despesa ou receita. Tipo. Beleza? Então olha só, para tirar o erro, de ficar digitado com o letra minúsculo ou maiúsculo, vou dar um Ctrl Shift para baixo aqui, vou vir na guia dados, validação de dados, e vou criar uma lista. E nessa lista, vou escrever receita, ponte vírgula, despesa. Certo? Despesa. E aí que já tem receita ou despesa. Beleza. Eu vou tirar esse menos um, que o Wagner multiplicou aqui. antes de tirar o menos um, só deixa eu ver quem que é receita aqui. Beleza. Vou multiplicar por menos um aqui. Aliás, vou tirar o menos um, puxar para baixo. Show de bola. E agora o que eu vou fazer? Aqui, como é tudo despesa, praticamente, então, duplo clique aqui. E onde for receita, vou colocar receita. Então, vamos lá. Vou dar um Ctrl Z, que eu acho que eu paguei sem querer aqui as receitas. aqui, que é receita. Certo? E aqui, tiro esse menos um, e o outro. Isso aqui vai demorar muito. Vou fazer o seguinte. Vou tirar o menos um aqui. quando eu puxo para baixo, aqui. Toda vez que eu tiro o menos um, as receitas dele saem. Provavelmente, ele está copiando a fórmula aqui para baixo. Isso é o seguinte. Vou dar um Ctrl C, vou encanar o Excel. Ctrl V. Beleza? Aí, agora, eu posso tranquilamente tirar o menos um. Tirar o menos um. Venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ah, tem que saldar nada. Limpei. Beleza. O que eu faria agora? Aqui vai ser despesa. Vai até lá embaixo. Beleza. Né? Ok. Aqui, ele está puxando o mês da coluna de pagamento. Cadê a coluna de pagamento aqui? Essa coluna aqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu não vou ficar mais com essa coluna de mês, porque não precisa dela para eu montar aqui um relatório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O meus olhos está desnecessário, né? Aparentemente, está ok agora, senão, depois eu mudo. Então, o que eu percebi foi o seguinte, né? O Wagner, ele conta as despesas ou as receitas pela coluna de pagamento, né? Aqui tem os colunos de data, mas eu vou deduzir que é pela coluna de pagamento, né? Então, eu vou fazer os indicadores através dela. Beleza? Então, vamos lá. Clicar nessa tabela dinâmica, guia inserir, ó, clicar nessa tabela, né? Guia inserir, tabela dinâmica. Vou inserir ela numa nova planilha, vou dar um ok. e voalá, tá? Então, temos aqui, vou chamar relatório Rubens, para ele não confundir depois. Beleza. Aí, o que a gente pode brincar aqui, né? Na nossa tabela dinâmica, né? Vai ter aqui, no lado direito, cada quadradinho desse é uma coluna da minha tabela mãe, né? Digamos assim. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho despesa, tenho receita, né? Então, eu vou pegar lá, tipo, cadê a coluna de tipo? Mês, tá precisando dar uma talisada, você tá badinando, deixa eu olhar aqui, guia dados, talisa, pronto, tipo aqui, certo? Vou pegar tipo, jogar em linhas, e aí, eu vou pegar aqui, valor de despesa receita, que é onde ele computa, jogar em valores. Beleza. Só que ele tá fazendo uma contagem, né? em vez de fazer uma soma, por que será? O lugar aqui, ele tá considerado como texto, provavelmente. Não, né? Será que foi certo? A gente pode usar um teste. Vou vir aqui, ctrl, 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 a soma aqui, no menu rápido, deu 20 milhões, 484. Vamos ver aqui. Ok, tá certo. Vou clicar aqui na setinha preta, configurações do campo de valor, formato do número, moeda, zero caso esse mais, se quiser pode colocar duas depois, mas como tá na casa dos milhões aqui, eu não vou me ater com centavos, né? Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Posso vir aqui, começar a criar uma dashboard, bora, viaja da página, vou tirar a linha de grade, vou inserir aqui, uma linha, shift pressionado, clique arrasto. Vou colocar essa espessura um pouquinho maior assim, vai lá, meio vermelhinho assim, pode ser. inserir, texto, caixa de texto, clica aqui, dashboard, farmácia, chamando assim. Beleza, letra vermelha, negrito, show. Vamos ao seguinte, né? Eu vou vir aqui no relatório Rubens, se não aparecer aquela janela lateral, vou vir aqui na análise de tabela dinâmica, mostrar listas de campos, cadê aqui pagamento, pagamento, então, é a coluna de vencimento, que eu acho que é a principal aqui da tabela dele, foi pelo que eu entendi, como o Wagner me explicou muito, estou deduzindo as coisas aqui. Só que eu quero puxar o mês, talvez um ano também, desse plano de pagamento, para fazer uma segmentação, só que aqui só aparece pagamento. Qual que é o truque então? Olha só, saco o truque. Você vai pegar pagamento e vai arrastar para a lenço. Certo? E aí, show. Você pode clicar. Vamos ver. Se eu clicar aqui, essa coluna de data, vou vir na guia, análise de tabela dinâmica, agrupar, vamos ver por que que era para ele ter estourado esse coluna de pagamento para meses. Ele não fez isso. Porque tem alguma coisa errada aqui então nessa planilha. Então, vou voltar aqui com o tipo para cá, vou dar um ctrl-c, ctrl-v, certo? Vou vir aqui no banco de dados e vou fazer uma análise aqui na coluna de pagamento. Certo? Certo de pagamento. Aqui. Vou fazer o seguinte, é como na M, né? Vou verificar se está com formato de data mesmo. Então, igual, é num. Por quê? Porque toda data aqui no Excel é um número, né? Então, é num. Vamos ver se está aqui num, se for verdadeiro. Beleza. está com formato de data. Tudo com formato de data. Beleza? Esse aqui que não está com nada, eu vou apagar então no formato de data para ver se não atrapalha. Apagar o if. Salvei aqui. Vim aqui no relatório. Vou vir na guia dados e atualizar, né? Porque eu fiz uma modificação no banco de dados. Sempre que você faz uma modificação, você tem que atualizar a sua tabela dinâmica. Beleza? E agora eu vou vir aqui de novo em pagamento. Deixa eu ver. Vou vir em pagamento e vou dar aqui em linhas. Ele está jogando... Deixa eu ver se tem mais algum if por aqui. Vou dar um ctrl L para procurar o if. Vou localizar. Isso aqui está localizando por linha. Vem aqui de novo, ctrl L. Opções, fala para procurar por coluna o if. Beleza? Tem alguns if aqui. Vou tirar aqui. Beleza. Não tem mais if. Vamos lá, então. Guia dados. Atualiza de novo. Vou de novo. Pagamento aqui em linhas. Ah, agora foi. Então, quando eu jogo o pagamento aqui em linhas, eu tirei os ifs, porque não tem como se tirar o mês de um if, mas tem como tirar de um campo vazio. Ele aceita como data. Certo? Então, aqui em linhas, veja que quando eu jogo uma data aqui, ele explode a data para meses. Ele segmenta em meses. Está vendo? Eu abro aqui junho, segmentou junho. Abro julho, segmentou julho. Está vendo? Então, fica mais bacaninha a gente começar a brincar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar para... Eu vou... Com o campo de mesa aqui embaixo, ele também vem para cá. Está vendo? Isso aqui é muito bom. Porque olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui nessa tabela dinâmica que eu estava fazendo. Vou vir na guia Análise de tabela dinâmica. Eu vou usar um gráfico dinâmico. Eu vou usar um gráfico pizza, gráfico de rosca. Duplo clique no gráfico de rosca. Control-X, Control-V. Certo? Vou dar um tapa nesse gráfico de rosca antes. Vou clicar aqui no título Delete. Vou clicar nesse gráfico de rosca. Vim na guia Análise de gráfico dinâmico. Vou clicar nesse botão para sair os botões cinzas que estavam dentro do gráfico. Vou vim na guia Formatar. E vou colocar um contorno vermelho. Beleza? Está vendo que despesa está de azul? Eu vou clicar então. Ó. Clico uma vez na área azul. Duas vezes. Para selecionar só essa área azul. Vou colocar um preenchimento vermelho. E agora eu vou clicar na parte da receita. Vou colocar um preenchimento azul. porque aí eu posso tirar um menuzinho aqui. Porque todo mundo sabe que vermelho é despesa e azul é receita. Não precisa nem colocar legendinha ali. Dá um duplo clique aqui na rosca. E aqui em tamanho do orifício da rosca vou colocar uns 40% para dar uma engordadinha aí nessa rosca. Vou colocar aqui um rótulo de dados. Beleza? Clico no rótulo de dados. Coloco uma letra branca para dar um contraste. É, só vou colocar uma letra de outra cor. Não dá tanto contraste assim, preto. Tá bom? Beleza. E o que é interessante agora, né? O interessante é que eu posso vir aqui no relatório clicar aqui em qualquer lugar vir na análise de tabela dinâmica e colocar uma segmentação de dados. Como eu explodi aquela data em meses os meses já vão estar aqui. Tá vendo? Ó que beleza. Dão OK. E pronto. Eu fiz botões de meses. E tudo o que é em formato de botão é tudo mais legal no Excel, né? Então vou clicar aqui. Eu posso vir na guia segmentação de dados. Só que eu quero vermelhinho. Fazendo tudo vermelhinho. Control-X. Vem aqui na dashboard. Control-V. Vou colocar esse menuzinho aqui do lado esquerdo. Aqui, coloco para cá. Segundo botão do mouse sobre segmentação de dados. configurações da segmentação de dados. Vou falar para ele ocultar os itens que não tem dados para não ficar apagadinho assim. Tá vendo? E também vou tirar o cabeçalho, né? Porque quando está junho, julho, agosto está na cara que é meses, né? Não precisa ele escrever meses, né? Todo mundo está vendo que é meses. Ok? Beleza. Tem um aqui que está sobrando. Que deve ser porque está com o espaço em branco, mas não tem problema não. Faz parte da vida. Vai ficar assim. Digindo assim. Pronto. Beleza? Tem alguns meses aí que só tem receita de despesa. Como que faz para você tirar o filtro, né? Segundo botão do mouse, remover meses. Opa. Control-Z aqui. Limpar filtro de meses, quer dizer. Certo? Beleza. Quando eu clico no botão está dando só despesa. Por quê? Porque lá na minha coluninha de valor de despesa e receita, nosso querido Wagner, ele não colocou a data de pagamento que quando foi que recebeu, né? Como não está a data de pagamento que ele recebeu, então não tem como eu saber isso, né? Mas eu vou chutar aqui nos valores para o Wagner. Cadê? Pagamento. Vamos supor que recebeu tudo em junho. Como você quer plano de rascunho, né? O Wagner não vai ficar bravo. Beleza? Tudo em junho, junho. Certo? Vem aqui no relatório, fórmulas, clico aqui, vou atualizar tudo, pego aqui para dashboard, vou ver, agora tem, tá vendo, né? Então é importante vocês colocarem, né, todas as informações não terem espaço em branco na dashboard de vocês. Beleza? E quando tem espaço em branco na dashboard, os relatórios não ficam precisos, tá? E aí não vem como eu preencher um bônus de dados para vocês, né? Porque isso aí são dados que vocês têm, não eu. Certo? Vamos ver outras coisas que eu posso fazer aqui que são interessantes. Deixa eu ver. documento, credor, vencimento, forma de pagamento. Eu posso pegar a forma de pagamento e também fazer um indicador com isso. Vamos ver? Eu venho aqui, vou clicar aqui, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou vir na guia analítica da dinâmica, mostrar este campus. Cadê a forma de pagamento? Fórmula de pagamento, vou jogar em linhas e forma de pagamento de novo. Vou jogar em valores. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer, vou clicar em qualquer lugar aqui, na minha tabela dinâmica, fazer o gráfico dinâmico com isso. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um gráfico de coluna mesmo, pode ser, Ctrl X, venho na dashboard, Ctrl V. para saber a forma de pagamento que vocês mais pagam e os clientes, por exemplo, né? Beleza. Clico aqui, clico no título do Delete, clico aqui do Delete, clico no eixo Y do Delete, e de grade Delete. Com o gráfico selecionado, posso vir na guia analítica de gráfico dinâmico, tirar os botões, e também posso vir aqui e colocar a volta de dados para ver quantas vezes eu uso cada tipo aí de forma de pagamento, né? Tem um campo aqui que está vazio. Nesse campo que está vazio, eu posso clicar sobre o botão do mouse aqui, por exemplo, deixa eu ver, opção de tabela dinâmica, para células vazias mostrar, aí é porque o campo está vazio, né? Aí chega de novo, aquela mesma técnica que eu estou batendo. Se a sua tabela tiver com campos vazios, na hora de você criar o indicador, vai ficar difícil. Então, mas aqui eu posso fazer uma coisa, por exemplo, para essas luzes vazias mostrar, por exemplo, não computado, ou outros. Né? Um OK, aqui aparece outros, certo? Posso dar uma atualizada aqui, beleza? Dou um duplo clique na coluna, vou dar uma engordadinha aqui nessas colunas, colocar aqui, sei lá, 100%. E colocar uma moldura também vermelha. Estão vendo aqui, formatar. Colocar aqui o controle vermelho também. E clico aqui na rota de dados. Coloco uma cor azul. Regrito, aumento aqui. Bom, ele está pegando um tracinho, está pegando vazio, né? Então, eu deixo tudo vazio, eu deixo com um tracinho, né? Então, vou clicar aqui, Ctrl L, para ele procurar. Acho aqui. Vou tirar os tracinhos da forma de pagamento. já que tem vazio, aí ainda não é bom. Beleza? Beleza, agora só que tem vazio, então, só vir aqui, vir na guia dados e atualizar tudo. Tem mais 15 tracinhos ainda. Vamos ver aqui. o objetivo é tirar os tracinhos aqui da forma de pagamento. Ctrl L, estou colocando o tracinho. Vamos ver. Olha lá. Como é que ele apareceu? Pronto. Vem na guia dados, atualizo, tirei o tracinho do gráfico. Maravilha, né? Só está vazio, que agora não tem como fazer nada, né? Beleza. O que dá para fazer mais aqui? Vamos ver. Analisar aqui o bagulho de dados. Tem aqui, subtipo, despesa. Se tiver, dá para fazer também alguma coisa com isso, hein? Vamos ver. Descritivo de setor de custo, acho que não vai ser isso não. Loja, forma de pagamento, pá, 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 credor, documento, grupo de despesa. Deve ser isso. Grupo de despesa, né? Então, vamos também fazer um gráfico com isso. Beleza? Vem aqui no relatório, Ctrl C, é sempre bom, né? Ver para onde estão indo as nossas despesas, Ctrl V. Com essa tabela dinâmica selecionada, guia no essa tabela dinâmica, mostrar, o set de campos, e vou jogar a forma de pagamento fora, grupo de despesa já aqui dentro. Beleza. Certo? Contagem. Em vez de fazer contagem, vou pegar a grana, né? Que é... Cadê o valor de despesa e receita? Vou jogar aqui dentro. Eu não vou fazer contagem, não. Configuração de escopo de valor, quero fazer uma soma, e lá em formato do número, eu quero formar de moeda, porque eu estou falando de grana. Ok? Ok? E dá para ver que a grana está indo mais... Engraçado que o maior indicador de despesa dele é onde tem um tracinho, né? Então, não dá para saber para onde está indo mais o dinheiro. Mas esse é o tracinho, é gasto com fornecedor. Você pode, inclusive, tirar as linhas de grana, se você quiser, selecionar aqui, esse espaço, vir na guia página inicial, formatação condicional, e fazer uma barra de dados para ficar bem visível aí, né? Dá para ver direitinho para onde a grana está indo. Mas você pode clicar aqui também, vir na guia anota de tabuidade dinâmica, gráfico dinâmico. Como eu tenho vários itens, né? Acho que eu vou brincar com o gráfico de linha, hein? Vamos ver? Duplo clique aqui na linha. Será que vai ficar bom? Acho que não. Talvez fazer gráfico de linha. Eu vou fazer com o gráfico de barras. Acho que vai ser melhor. Ctrl X, dashboard, Ctrl V. Clico aqui no total da net. Legendinha Delete. Clico aqui na linha de grade Delete. Com o gráfico selecionado, vindo a guia formatar, controle vermelho. A Nath está com o gráfico de dâmico. Tira os botões de campo. E vou colocar aqui, rótulo de dados. Eu vou tirar aqui o eixo X. Certo? Aí vamos ver onde que a gente pode encaixar esse cara, né? Eu acho que vou pegar esses botões aqui, ó. Deixa ele descansar um pouquinho para cá. Vou pegar aqui o gráfico, levar para cá. Este, eu vou levar para cá. E este, vou levar para cá. Beleza? E o que eu vou fazer com esse cara aqui, ó? Olha só. Como eu tenho aqui, no máximo, 12 meses, né? Vou vir em segmentação de dados, colocar em 12 colunas, ó. Em vez de uma. Olha aí o que eu faço com esse cara. Vem para cá. E estico ele aqui, ó. E coloco esse menuzinho aqui em cima. Beleza? Se você quiser que ele pegue todas as tabelas dinâmicas, vamos ver aqui. Essa tabela dinâmica aqui, ela se chama tabela dinâmica 3. Essa tabela dinâmica, tabela dinâmica 2. É importante saber o nome dessa tabela dinâmica. E essa deve ser a 1. Isso. Então, eu venho aqui, clico aqui nessa segmentação de dados, segundo botão do mouse, conexão de relatório. Vou marcar para ele influenciar a tabela dinâmica 1, 2 e 3. Vou dar um OK. Quando eu clico, tudo muda. Certo? Então, Wagner, é isso que eu tinha para passar para você. Tome mais cuidado, né? Na hora de você montar um banco de dados, para não ter espaço em branco, principalmente, né? Completa bonitinho, né? Para não se gerar o relatório, igual eu fiz aqui. Você poder gerar relatórios, né? Mais legais. Certo? Mas eu acredito que eu dei algumas dicas boas para você, tanto de configuração aqui de banco de dados, como de dashboard, né? Ficou bacaninha aqui. E é isso aí, galera. Chegou ao fim, mais um metendo pau aqui com rubens, né? Se você quiser dar a sua planilha para mim, para eu dar um tapa nela, uma vez por semana eu faço metendo pau. É só você mandar a sua planilha para o conteúdo maestria arroba gmail.com O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? E você que viu aqui, deu muito conteúdo gratuito para vocês, agora chegou a vez de vocês ajudar a gente. Então, no canto esquerdo da sua tela, embaixo, vai ter um joinha. Clica nesse joinha, porque é muito importante para a gente, a gente ganha notoriedade aqui no YouTube. Toda vez que alguém procurar dashboard, Excel, algo do tipo, isso aí na minha carona feia aparece lá no topo do YouTube mais fácil. E tem um botão de inscreva nesse canal também, um vermelhinho. Se inscreva nesse canal também, que a gente ganha mais notoriedade no YouTube. E quando você se inscreve, do lado tem um sininho. Quando você clica nesse sininho, que acontece toda vez que a gente posta um vídeo no YouTube, que é todo dia, você vai ser notificado. Ah, o Rubens acabou de postar vídeo de tal coisa. Se for interessante para você, você vai lá e ver, se não, você deixa para ver depois, algo do tipo. Certo? E aqui embaixo tem uma área de comentários. Se você gostou, vai lá e escreva um comentário para mim, para eu ver que eu estou agradando com as aulas que dou aqui para vocês. Escreva também sugestões de próximas aulas, algo do tipo. Lembrando que a gente tem live, tem um Dash Braba, né? Vê aqui no YouTube que tem um punhado de coisas para você assistir gratuitamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado também. Então, e feliz ano novo para vocês. Este foi o último meter no pau do ano de 2019. Beleza? Que o ano de 2020 para vocês seja repleto de felicitações e também de meta batida. Beleza? Então, abraço, galera, e até o próximo Metendo o Pau.